Cheguei! Estou na casa de Mário! Passados os minutos, passados os minutos, Filipe a Maria, saiu da casa, vai! Apareceu o teu período! Filipe a Maria! Ai, que lá está-me sempre! Bem, porque morá-me, apareceu o período que as minhas ações se feitadas até ali! Estava só a fazer filação! Desculpe, querido! Oi, hoje tenho um jantar de negócios em Eva! Desculpe, querido! Oi, hoje tenho um jantar de negócios em Eva! Desculpe, perguntou, entusiasmada, então. Não! Respondeu sem hesitar, ainda entrou na casa de banho. Enquanto Teddy fazia a mala, Filipe a Maria olhou-se bateu a mente e disse... Amor, para que são as suas algemas? Isto não é nosso, mas... Claro que não, bonequinha! Ele não perdeu tempo de prato! Está bem, eu queria te ensinar a mim. Já no hotel, Teddy me conta se cresceu... O que se passa? E eu vou embora, parece coisa séria. Vamos subir! Lá foi o ex-mato! No quarto, cada um pergunta... E se já é enfermeira, Miriam? Claro! Cada um... Deu-se falar a sério! Eu só posso ir de alto! Nem o que te contar! Está bem, conta, enfim... Mudei-nos de assunto, já que nos pedimos mais... Mas o cara chegou a casa, dirigiu-se a Filipe a Maria... É como a sério! Oi, teremos de falar! O que se passa? Já! Oi, teremos de falar! O que se passa? Está a fazer o escolar ao mal! Não, não é isso! É que... Filipe a disto! Ai, querido, fala, ó mãe! Não, foi contra a pessoa! Traiu! Como afogar a minha vida? Conteu-me a Deus em casa! Não, por acaso, por acaso, foi com óleo! Não, por acaso, foi com óleo! Não, por acaso, foi com óleo! Seu seu cunhar, pegue as suas coisas e mete-as no amor! Espera! Vou ser... Não tem que dar logo! Sim, respondeu até ali como há fim! Espera! Vou ser todas as minhas cremas! Eu não acredito! Põe-se imediatamente na rua! Os meus cremes são... Ságio, com toda luz, prazer! Com o copo na mão diz! Seu MC, nunca prestou pra nada! Diga-te já! Então, não dá nada! Não dá nada! Não dá nada! Não dá nada! Seu MC, nunca prestou pra nada! Seu MC, nunca prestou pra nada! Obrigado.